Música Em 2014 eles cantaram nos trilhos da história, Canela, a Suíça Brasileira e ficaram em segundo lugar com apenas um décimo de diferença da grande campeã. Em 2015 a união da Vila do EPI canta revolução, coragem e liberdade. O mundo preto e branco ela coloriu. A Vila apresenta a juventude do Brasil. Música Ensaio aqui na quadra a gente já pode sentir um pouco do clima, do que o EPI vai levar para o Porto Seco. Muita festa. É isso aí, já é tradicional, né, nós a gente fazia grandes ensaios, mas com certeza vamos fazer o carnaval da história nossa. Para esquecer aquela tristeza de um décimo, vemos o carnaval sobre a juventude do Brasil. Falando de nós, né, eu já fui jovem e essa juventude que revolucionou não só o Brasil como o mundo, é a tiga que nós vamos deixar no carnaval de 2015. O bacana aqui dos ensaios, né, Sondré, é que é um show e o pessoal que vocês trazem amigos, hoje vocês estão recebendo o pessoal da Tinga. É para mostrar mesmo que existe um clima de muita amizade apesar da competição. Isso é uma verdade, nós aí no carnaval de Porto Alegre, como o Rio de Janeiro também faz, a gente sempre tem uma convidada e sempre uma corrimã nossa, até porque a nossa disputa é na avenida, não é nos ensaios. Aliás, um tem que ajudar o outro para conseguir viabilizar mais a sua escola. Então a competição é no dia do desfile, não é nos ensaios. Gerações conectadas em um mesmo ideal, inspirações unificando um crente social. Me fala um pouco como que foi a escolha desse baita tema que está trazendo o IAPI esse ano. A escola já tem uma tradição de falar de momentos importantes, de pessoas importantes, falar de problemas de questão ambiental. E a juventude nesse último ano de 2014, ela mostrou a sua força mais uma vez. E ela vem mostrando há muitos anos. Deus da Revolução Francesa, até vinha ao Brasil com os caras pitadas, empreenda a ditadura, eu acho que a gente vai mostrar o que a gente é, e esse Brasil maravilhoso. E quem vai comandar a festa lá na avenida é o mestre boneco, que tem uma responsabilidade de levar toda essa galera numa harmonia, fazendo um samba bonito para levar o título esse ano. Com certeza, a gente está aí num trabalho que é sempre árduo e sofrido, cada ano é uma batalha, a gente está preparando um ritmo gostoso para passar com a nossa escola, com umas boças bem elaboradas, de simples, mas com muito arrojo. É isso que a gente está preparando para a avenida. A bateria da VODBI, graças a Deus, há três anos consecutivos, vem guardando as notas e mais uma vez, se Deus quiser, a gente está batalhando para conseguir. Dá para se esperar, muita garra, muita determinação, porque esse pessoal aqui é louco, ele faz loucura na avenida, e nós vamos de novo. O dia, andando pelos queijamos juntos, seguindo o calor da razão, trazendo coragem, traçando a revolução. Abaixo a ditadura, queremos cultura, viver é melhor que sonhar, então. O nome é primeira chama!